A equipe da seleção escolheu pontos fortes e pontos fracos, não somos donos da verdade, se vocês discordarem, fique à vontade, o Pet pode cornetar à vontade a produção do programa. Olha já, mas não. Dos quatro semifinalistas da Copa do Brasil, eu vou começar com os pontos fortes na nossa avaliação. É um volante que marca e faz gol, o Moisés marca e faz gol como armador, é um meio campo polivalente. E o fator Felipão, o cara que chegou lá e está conseguindo tirar do Palmeiras coisas que o antecessor não vinha conseguindo. No caso do Cruzeiro, ponto forte, Fábio, uma bandeira do Cruzeiro, tem feito a diferença, classificou. Concorda com os fortes, Henrique? Acrescenta algum, tira algum? Concordo, até citar que o Cruzeiro tem conseguido os resultados fora de casa, é um ponto positivo.